Você falou uma coisa, o seu jeito de se preparar para o jogo, você é mais tranquilo mesmo assim? É mais tranquilão? Porque eu vou falar, eu cheguei na conclusão com o Liminha. A gente às vezes não entrevista o cara na entrada, para não tirar a concentração. Mas meu amigo, está treinando há um ano, não é isso que vai fazer perder o jogo ou ganhar não, cara. É isso que eu falo, mano. Se mudar a resolução, se mudar a mira, não vai mudar nada, mano. O problema está aqui, ó. Se você está repetindo várias vezes, você arruma um sucesso, né, pai? Você dá bala, mata os caras, é só rapaz, mano. É só jogar sessizinho, chinelão, essas coisas, tá ligado? Bigode. E esse aí, como é que é o nome? O Furiko? É a Banguela, mano. A Banguela? Banguela, em homenagem à minha mina aí, que é morando em São Paulo. Mas é a Banguela também? Ah, tá. Bem bolado. O Felpeira lançou daquela lá. Não posso, mano. Posso agora, não tenho mais palavras, né? Não, mas aqui eu te ajudo na preparação. O Felps não conseguiria fazer aquilo sem mim. Dá para dar retweet?